A incerteza É, agora a ficha caiu pra mim Quando acordei não te vi aqui Arrumou a mala e foi embora É aí que o homem chora E o homem chora Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uisco Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uisco Lembrando de você aqui comigo É, só acredito no que eu consigo ver É fato que sou diferente de você Pois acredito em tudo que estão falando É, agora a ficha caiu pra mim Quando acordei não te vi aqui Arrumou a mala e foi embora É aí que o homem chora Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uisco Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uisco Lembrando de você aqui comigo Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Quem pensa que eu não te amo Não sabe o quanto eu tenho bebido Secando várias garrafas de uisco Lembrando de você aqui comigo Henrique Juliano Mato Grosso e Matias Mato Grosso e Matias Henrique Juliano Mato Grosso e Matias, muito obrigado Obrigado por terem vindo irmãos Muita honra pra gente viu Fazer parte desse projeto Obrigado de verdade pelo convite Obrigado pela oportunidade É um prazer pra gente estar aqui E muito obrigado Marília Isso é Zona Rural Quem gostou faz barulho Aê!